Bom dia a todos. Bom dia a todas. Estamos aqui mais um dia para continuar essa série da obra do Hamed. Hoje nós vamos falar sobre o tema de irresponsabilidade. Gostaria de agradecer a todos e todas e iniciar com a nossa oração para que a gente possa se conectar com o alto, possa abrir os nossos corações para que os ensinamentos penetrem a nossa alma, o nosso espírito. Então vamos fechar os olhos, nos conectar com o Pai, com a luz, para iniciarmos com a nossa oração. Pai Nosso, em Aramaico. Pai, Mãe, Respiração da Vida, Fonte do Som, Ação Sem Palavras, Criador do Cosmo, faça a sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Ajude-nos a seguir nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o Seu, para que caminhemos com todas as outras criaturas. Que o Seu e o nosso desejo sejam um só, em toda a luz. Assim como eu, em todas as formas, em toda a existência individual, assim como em todas as comunidades, faça-nos sentir a alma da Terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iluda, e nos liberte de tudo aquilo que impede o nosso crescimento. Não nos deixe sermos tomados pelo esquecimento de que o Senhor é o poder e a glória do mundo. A canção que se renova de tempos em tempos em tudo que embeleza. Posso o Seu amor ser o solo onde crescem as nossas ações. Que assim seja. Bom, só retomando um pouquinho, essa série do Hamed é um livro que tem a capa ali, né, As Dores da Alma, psicografado pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, do Espírito Hamed. A proposta do Hamed nesse livro é que possamos ir tirando essa dualidade entre bem e mal, os paradigmas que foram criados pelas religiões, os dogmas, e que nós possamos realmente entender a importância do sofrimento, a importância dos sentimentos na nossa vida. As dores da alma são como educadoras para trazer harmonia para a nossa vida. Muitas vezes nós a enfrentamos como obstáculos, mas quando superamos percebemos que esses obstáculos estavam dentro do nosso íntimo e é para onde o Hamed propõe que nós olhemos para dentro de nós e que a gente possa encarar todas essas dores como grandes educadoras, como grandes oportunidades da vida. Então nós vamos falar, já falamos de crueldade, de orgulho, hoje vamos falar de irresponsabilidade e virar muitos outros temas aos quais muitas vezes foi nos passado como algo ruim, algo que não devemos sentir ou ter e na verdade estamos num processo de evolução, como a doutrina nos traz, num mundo ainda de provas e expiações, ou seja, que predomina o mal e esse mal está dentro de nós, mal no sentido de nossas mazelas ainda serem educadas e transformadas. Então é muito bonita a proposta de Hamed quando ele fala da importância do sofrimento para o nosso aprendizado. A importância de olhar para todas essas mazelas com alto amor, com carinho, para que possamos educá-las e assim nós nos transformarmos a partir da nossa própria experiência. Hoje o tema vai falar sobre irresponsabilidade, que basicamente, basicamente não, esse capítulo, os dois textos, Hamed sempre trabalha com dois textos de um mesmo tema, vai falar sobre a autorresponsabilidade. Ele começa o primeiro texto com essa frase, somos nós mesmos que fazemos nosso caminho e depois os denominamos de fatalidade. aqui Hamed traz para nós, com base na doutrina espírita, em Kardec, a lei de causa e efeito. Que tudo que falamos, pensamos e praticamos gera um efeito, ou quando também deixamos de fazer, de falar, isso vai gerar um efeito. E aí, como nós sempre falamos, o resultado nós precisamos achar a causa disso, e a causa provavelmente vai estar num comportamento nosso, num pensamento, numa atitude nossa. Então, Hamed, esse capítulo vai por esse lugar, que vai trazer para nós a autorresponsabilidade, que é o que Kardec propõe, que a doutrina propõe, que somos os guias da nossa vida, os responsáveis pela nossa vida, pela forma que agimos, que reagimos, por aquilo que estamos semeando agora e vamos colher lá na frente. Ele inicia o texto falando assim, Aqui nós vamos colocar A importantíssima tarefa de não nos colocarmos nesse lugar de querer transformar o outro, mudar o outro. Nós, com certeza, contribuímos um para o crescimento do outro, mas nós não somos responsáveis pelo mundo interno do outro, como ninguém é pelo nosso. Essa é uma tarefa nossa, que daí ele continua assim. Não seria mais fácil que cada um de nós nos conscientizarmos que a sua felicidade, ficou escuro ali, deixa eu ler aqui, peraí. Não seria mais fácil que cada um de nós nos conscientizarmos que a sua felicidade para depois pudesse distribuí-la, convivendo com alguém que também a conquistou por si mesmo. Por certo, só podemos ensinar e partilhar o que aprendemos. Ou seja, como a doutrina nos ensina, como o autoconhecimento nos ensina, a reforma íntima, nós só damos aquilo que possuímos. E nós não temos esse poder de transformar o outro. Mesmo quando alguém me entrega algo muito valioso e que seria muito produtivo, muito bom para a minha reforma, para as minhas transformações, se eu não estiver disposta a me transformar, isso não vai acontecer. E aí Pedro vem nos lembrar disso. E eu gosto muito de Pedro, que Pedro, ele era... Ele tinha as particularidades dele. E todas as passagens de Pedro me chamam muita atenção. E aí eu fiquei pensando sobre isso, e Pedro era aquele que questionava. Todo mundo, Jesus falava, vamos. Todo mundo ia, Pedro era aquele que fala assim, mas por quê? Para quê? E acho que eu me reconheço ali. E ele traz o que Kardec também nos propõe, a fé raciocinada. Ele refletia sobre. É importante termos uma fé, de uma confiança mesmo, que se sobressai, de repente, a tudo que a situação diz. E você fala, agora é meu momento de fé. Mas temos também que ter uma fé raciocinada e refletir sobre. E agir com a razão, o equilíbrio que a doutrina nos traz. E aqui nós vamos já ter uma clareza do nosso caminho. Nunca estamos sozinhos, mas precisamos caminhar com as nossas próprias pernas. Precisamos ter essa certeza de assumir as rédeas da nossa vida. E que o outro também assuma. E aí essa troca acontece. Essas relações passam a ser muito mais saudáveis. Nesse sentido de cada um estar assumindo a sua responsabilidade. Dessa maneira, em outro trecho do texto ele fala, vivemos constantemente colocando nossas necessidades em segundo plano. Ao mesmo tempo, nos esquecemos de que a maior de todas as responsabilidades é aquela que temos com nós mesmos. Aqui, é confortável se colocar em segundo plano, porque vem falar exatamente do que o texto aborda, da irresponsabilidade. Se eu me coloco em segundo plano das minhas demandas emocionais, mentais, psicológicas, da criação da minha própria vida, da minha história, dos meus caminhos, eu estou muitas vezes usando isso de álibi para não fazer o que tem que ser feito, para não ser responsável pela minha própria vida. Com como agir, como não agir, perdoar, se perdoar, e por aí vai. Eu gosto muito quando no livro do Fox ela fala que auto-amor é ouvir Deus em nós. Então nós não estamos falando de um separatismo, nós não estamos falando de um egoísmo, nós estamos falando de olhar para si mesmo, entender as suas necessidades, se atender, se pôr no fluxo da vida para crescer, para reconhecer suas mazelas, suas dores, tomar posse disso, o que é muito importante, e aí eu transformo. E quando eu tenho e for, e a vida, o fluxo da vida me trouxer alguém para eu auxiliar, que esse auxílio gere autonomia, que esse auxílio gere também no outro o despertar da confiança em si mesmo, o despertar dele também ser senhor da própria vida. E isso traz uma responsabilidade muito grande. A hora que eu assumo a minha vida, não vai ter mais como eu ficar dando desculpas e culpando questões externas. Porque independente das questões que se apresentam, eu preciso tomar posse daquilo. E refletir, como o padre Fábio fala, que eu gosto muito dele, uma vida irrefletida é uma vida vazia. Se você não reflete sobre as suas ações, sobre as suas atitudes, a forma que você age e reage, isso com certeza vai gerar situações desgastantes na sua vida, porque passa a ser uma vida irrefletida. Miguel. Os acontecimentos exteriores de nossa vida são resultado direto das nossas atitudes internas. Aí, como nós estávamos falando, tudo que está à minha volta, nada mais é do que está refletindo o meu mundo interno. E assim também até no todo, até na sociedade. Se nós pensarmos no micro, na minha vida particular, em questões mais íntimas com a minha família, relacionamentos, trabalho, isso está refletindo o meu mundo interno. E também no macro, no cosmos. Se nós pensarmos neste planeta que estamos, nas situações, nos contextos históricos, nos contextos sociais, isso de alguma forma, se somos todos um, reflete algo que está dentro de mim. Então nos leva a refletir que nós não somos vítimas. Nós não estamos sendo forçados ou dominados de uma força maior, de algo que nós não temos controle e domínio disso. Tem uma sincronicidade em tudo isso, porém que eu vou me encaixando nessas esferas exteriores, de acordo com aquilo que tem dentro de mim. E isso me leva para um lugar onde eu preciso saber ouvir, me ouvir, saber ouvir o outro, e ir lapidando a minha reflexão, de acordo com tudo que está à minha volta, para que eu vá conquistando essa responsabilidade da minha própria vida, das minhas escolhas, como nós vamos falar. Num outro trecho ele fala assim, Eis aqui um fato incontestável da vida. O amadurecimento do ser humano inicia-se quando cessam as suas acusações ao mundo. Que é o que nós estamos falando, julgamento, acusação de que tudo é culpa do outro, de que se o outro tivesse feito, se tivesse sido assim, se tivesse acontecido diferente, e nós nos ausentamos da nossa parte. E é interessante pensar nesse ponto, porque eu só posso mudar a minha parte. Em qualquer situação externa, eu só consigo mudar, transformar, transmutar a minha parte. O que me cabe nesse contexto todo. E um outro aprendizado tão importante quanto controlar a si mesmo, transformar a si mesmo, conhecer a si mesmo, é permitir que o outro faça isso. E aí você precisa soltar o controle, como nós estamos há algum tempo falando, em palestras, no nosso grupo aqui de quinta, soltar o controle. Soltar o controle é daquilo que eu não posso mudar, que eu não posso transformar, ou que não cabe a mim. E normalmente está relacionado ao outro. Eu não mudo o outro, eu não transformo o outro. Então, se eu trouxer isso para mim também, eu passo a ter uma carga mais pesada da que eu suporto. Porque as minhas já vão ser um desafio bem grande. Se eu quero carregar a carga do outro, de algo que talvez ele nem refletindo sobre, ou nem está querendo, quando tem uma troca, ainda é legal, existe essa simbiose, as coisas correm para um outro fluxo. Mas quando não, só cabe a mim transformar. E aí de novo a gente volta para a autorresponsabilidade. Até porque quando eu transformo, muda também as consequências, muda também o efeito. E muitas vezes eu não quero soltar. Quero continuar naquilo, mas eu quero me transformar. Então, eu preciso, e isso vale para tudo. No nosso trabalho vamos ter situações assim, na nossa família, nos lugares que frequentamos. E aí, nós precisamos estar mais afinados com essa conexão que existe entre um fato externo e o nosso comportamento mental. Muitas vezes nós tentamos nos eximir disso. E existe uma conexão muito forte entre todos os fatos que estão conectados com a gente e o nosso comportamento mental e as nossas ações. E muitas vezes, se você não tem uma reflexão profunda de si mesmo, parece que aquilo não faz sentido estar na sua vida. Ou o porquê daquilo. Mas faz. Como nós falávamos, quinta, no nosso grupo. É um espelho. As relações, principalmente as mais próximas, como pai e mãe, casamento, pessoas muito mais íntimas, são espelhos nossos. Do bom e do ruim. Tido como ruim, que são nossas mazelas que precisamos lapidar. São espelhos. A gente brincava, ninguém melhor do que pai e mãe para iluminar nossas sombras. só que com um asteroide. Não vem de forma levinha, tranquila. Mas se nós tivermos sabedoria, nós olhamos para isso, conseguimos transformar e aquilo cessa dentro de nós. A mesma situação já não atinge mais. Porque dentro de nós, aquilo se transformou. e aí nós lembramos que quando estamos irrefletidos assim, somente vivendo, não temos noção dos limites interior que nós temos. Vira uma desconexão muito grande. Passamos, mesmo se olhando muito, mesmo se aprofundando em si mesmo, vamos ter muitas vezes esses momentos de desconexão interior, de uma... da nossa energia cair, porque faz parte do processo mesmo. Isso que Ramed propõe. Nós temos consciência de nós mesmos de uma forma bem real, bem tranquila. Que temos nossas mazelas, temos nossas limitações e nós viemos para isso. Para olhar para elas, para superá-las, para transformá-las, para viver através da nossa própria experiência esses aprendizados. Num outro trecho, que eu gosto, acho que é um dos que eu mais gosto desse texto, ele fala assim, nossas demarcações estabelecem nosso próprio território. Olha que bonito isso. Nossas demarcações estabelecem nosso próprio território. Cercam nossas forças vitais e determinam as linhas divisórias do nosso ser individual. Há um espaço delimitado onde nós terminamos e os outros começam. nós já ouvimos muitas vezes essa frase, mas colocá-la em prática traz uma paz e um alívio muito grande e quando nós deixamos de praticá-la nós percebemos o desajuste enorme emocional que causa em nós espiritual e mental. Por quê? O nosso limite, exatamente como nós sempre o vimos, ele acaba onde começa o do outro. e mentalmente nós invadimos muitas vezes o espaço do outro e é violência e a partir do momento que a violência fere. Então isso é muito importante porque muitas vezes eu não coloco limite para mim mesmo. Então automaticamente logo eu não respeito o limite do outro. Com as opiniões, com as verdades, até mesmo quando precisamos colocar limites em situações que são realmente necessárias que precisamos intervir existem formas de fazer que são mais seguras quando estamos conscientes desse nosso espaço. E aí ele continua assim limites são o portal dos bons relacionamentos. Isso é maravilhoso, né? Tem como objetivo nos tornar firmes e conscientes de nós mesmos a fim de sermos capazes de nos aproximar dos outros sem sufocá-los ou desrespeitá-los. Visam também evitar que sejamos constrangidos a não confiar em nós mesmos. Olha que coisa... Eu acho que aqui está a chave para todo relacionamento. Esse segundo parágrafo aqui se conseguimos praticar isso aqui sem dúvidas é a chave das relações mais harmoniosas mais respeitosas mais amorosas porque visam também evitar que sejamos constrangidos de não confiar em nós mesmos. Se eu não sei os meus limites se eu não coloco esses limites sem dúvida eu não confio em mim mesmo porque o outro vai ficar me invadindo o tempo inteiro em diversas situações. E limites gente não é barreiras, viu? Nós temos nossas barreiras também nós temos nossos muros que não deixamos que o outro ultrapasse muitas vezes onde vamos precisar com certeza de uma reforma íntima bem adequada às vezes de uma terapia olhar para a nossa criança ferida e tudo que a gente já falou muitas vezes aqui porque foi uma forma de proteção e depois precisamos tirar esses muros porque dá para se colocar limites e ter um fluxo mais natural na vida no dia a dia nos acontecimentos na convivência e ele traz para nós aproximar dos outros sem sufocá-los e sem desrespeitá-los e esses limites vão colocar também para que as pessoas não nos sufoquem e não nos desrespeitem mas não tem caminho mais seguro do que se você faz isso consigo mesmo porque muitas vezes nós mesmo até nos sufocamos nos desrespeitamos quando lá atrás na outra frase fala que nós nos colocamos em segundo plano nós vamos nos colocar em situações que não damos conta nós vamos nos colocar em locais que não são adequados para nós que não diz da nossa vibração dos nossos valores nós vamos querer aprovação alheia e inúmeras coisas que todos nós trazemos em maior ou menor grau precisamos ir olhando e se lapidando se burilando aos poucos para que essa relação eu com o outro aconteça cada vez de uma forma mais saudável como a gente fala o outro ele é um universo em si mesmo nós somos um universo em si mesmo e como eu vou me sentir um com o outro se eu nem consigo me sentir me olhar me respeitar é uma tarefa para a vida toda e para muitas encarnações nós que somos reencarnacionistas mas ela traz a paz ela traz essa paz e esse sentimento de realização que ele é essa felicidade não utópica essa felicidade esse sentimento de paz de que eu dou conta de mim mesmo que é o que tira quando você se deixa ser invadido ou invade também o espaço do outro você tira a confiança do outro nele mesmo que é o que as relações abusivas fazem ela tira do outro a confiança em si mesmo e nós permitimos que isso seja feito também com nós é importante falar isso e nós também muitas vezes tiramos como nós falamos lá atrás da autonomia nada mais sagrado do que auxiliar o outro dando autonomia para que ele consiga fazer por si só para que ele consiga ir descobrindo e tendo domínio da própria vida e sendo criação uno no universo e ele sendo Deus através dele se refletindo de uma forma que é única que ninguém mais vai ser igual e isso é muito sagrado num outro ponto ele Ramed nos traz assim ser responsável implica ter a determinação para responder pelas consequências adotadas e determinação importante frisar né essa palavra é mesmo você aquilo foi feito é a consequência que gerou e ali nós vamos como Ramed propõe não ficar nessa dualidade de bem e mal porque às vezes uma atitude boa gera também coisas desagradáveis né às vezes se levar a pessoa para um estado de arrogância ou para um estado de se sentir maior ou melhor também então isso é relativo e às vezes uma atitude que gerou um resultado ruim te traz para um lugar tão humano tão verdadeiro de si mesmo e que transcende questões suas íntimas tão grandes que é valioso como uma também nós temos experiências aqui no grupo né ações muito positivas nos levam para um lugar também de uma plenitude de uma paz muito grande de uma gratidão né de um contentamento de você fazer parte daquilo de você ter a honra de poder fazer parte dessa seara que está tentando se melhorar e tentando também fazer com que o outro descubra que ele pode se melhorar e juntos nós podemos fazer outras pessoas também despertarem para uma transcendência então nós quando essa ação vem e traz gratidão ela é muito boa então é relativo também mas que a gente tenha determinação para responder pelas consequências adotadas porque aí eu posso modificar se eu assumo isso como eu já disse aqui outras vezes é antes de um processo profundo terapêutico a gente gosta mesmo de culpar o outro quando você passa por isso é bom que a culpa é sua porque a culpa sendo sua você pode mudar lembra soltar o controle você não controla não domina o outro não tem não tem nada que você possa fazer por mais que a sua intenção seja boa se o outro não quer ou não quer aquele caminho ou não é o momento diz da nossa posse do nosso controle e quando a culpa é sua é muito melhor depois de um tempo você começa a descobrir isso porque você pode mudar você pode refazer você pode entrar lá dentro da sua casa interna e ver tudo que você tem para aprender com aquilo então é sagrado e precisamos nos olhar com esse carinho com esse respeito porque a partir do momento que eu faço isso comigo quando eu olho para um irmão e ele está ali se punindo ou com dificuldade de chegar nesse lugar de auto amor de autocuidado de auto respeito você mostra para ele que é possível porque você não vai julgá-lo você vai falar a partir daí aprende e vamos e é muito interessante porque Jesus tinha esse dom Jesus olhava para as pessoas e o simples olhar dele e frases muito curtas e objetivas mostrava para o outro que era outro caminho que está tudo bem ele não ficava no julgamento ele não ficava no apontamento ele simplesmente olhava e se conectava com o que tem de sagrado dentro da pessoa que é o que minha terapeuta tanto tenta me ensinar ali né desconecta da sombra se transforma com o que aquilo ressoa dentro de você porque muitas vezes ressoa projeção e olha para além disso para além disso dessa identidade desse comportamento que a pessoa está apresentando tem um ser em essência um ser de luz e não tem problema eu não gostar desse comportamento aqui dessa identidade isso vai falar também dos meus limites que eu posso e devo colocá-los mas para além disso tem um ser em essência como para além dos meus comportamentos que não é quem eu sou também tem um ser em essência e aí também me conectar com a minha própria luz no segundo trecho ele fala assim ser responsável é assumir as experiências pessoais para atingir uma real compreensão dos acertos e dos desenganos isso é fantástico as experiências pessoais na Waldorf na educação consciente com mães nós trabalhamos muito isso da importância dessas experiências pessoais que é só sua e nós vivemos numa sociedade repressora então isso torna o erro que é o maior aprendizado nosso um problema enorme porque nós temos mais medo do julgamento às vezes do que falta de força para lidar com aquilo e vencer porque nós somos ser em essências com potenciais de criatividade de transformação de transcendência nós somos isso e ali fala isso os acertos e os desenganos que nós tenhamos a coragem de viver as nossas próprias experiências só é preciso ter coragem quando tem medo quando não tem você faz de boa tranquilo então é sempre respirar fundo dar mais um passo para ser responsável com o medo mas para também não deixar com que ele te domine e aí você tem que viver para viver suas próprias experiências você tem que ter coragem e por último essa frase que eu adoro ser responsável é decidir por si mesmo para onde ir e descobrir a razão do próprio querer aqui daria um seminário descobrir a razão do próprio querer eu acho que é uma das tarefas mais lindas e o presente mais bonito que nós podemos nos dar a Lúcia Helena Galvão a filósofa quem não conhece pesquise que ela é maravilhosa tem um vídeo dela que é muito bom e que ela começa a nos questionar sobre a vontade sobre o desejo e a hora que vem a vontade a hora que vem a razão do próprio querer você tem que se perguntar por que que eu quero isso pra que que eu quero eu quero isso mesmo e aí ela dá um exemplo fantástico se você quer isso mesmo ou se é um cuco né um ovo de cuco e aí o que que é um ovo de cuco ela explica o cuco ele bota o ovo no ninho do outro e deixa o outro chocar e ele vai embora e o outro passarinho cria pensando que é dele porque o cuco consegue pôr ovos de várias cores e ele coloca normalmente o ovo da cor daquele ninho que tava ali e ele vai embora e o outro passarinho o passarinho nasce e ele cria então nós precisamos perguntar isso é um ovo de cuco que tá na sua cabeça ou realmente você quer sem uma resposta verdadeira sem um aprofundamento sincero em si mesmo com tanto de condicionamento que nós temos né vamos lembrar que a civilização a civilidade ela é saudável não podemos eximir tudo não é assim mas nós temos inúmeros condicionamentos né na pedagogia histórico crítica ela mostra pra gente ali todas as condições que foram colocando pra gente e nós trabalhamos isso depois nas crianças e por quê? porque estamos limitados com as nossas mazelas temos um histórico de poder muito grande de autoritarismo muito grande de condicionamentos moralistas né equivocadíssimos então isso realmente é seu? você realmente quer fazer isso? você realmente consegue olhar pra sua vida olhar as situações à volta e falar assim o que eu tô fazendo da minha razão do meu próprio querer o que me traz realização lembra quando conceituamos aqui a diferença daquela felicidade eufórica utópica que a sociedade tenta vender pra gente com condicionamentos de corpo de ideais de padrão de vida de família e a realização a realização ela aceita todos os problemas né que sempre eu dou exemplo aqui dessa casa eu não estava realizada em outro centro e culpei o centro e aí eu vi que eu estava errada saí vim pra cá aqui nós temos problemas dificuldade mas eu estou realizada aqui então até os problemas eu enfrento com contentamento que é o que nós nosso grupo a gente sempre fala a gente tem gratidão nós temos uma gratidão enorme por ser parte dessa casa essa é a diferença lá eu tinha problema? tinha mas eu não estava respeitando o meu próprio querer não condizia mais comigo com coisas que eu penso ressoo valores modos de ver a vida não que lá esteja errado era diferente do que eu queria e quando eu vim pra cá e aqui eu acho que nós temos até mais às vezes questões porque a gente se envolve mais gosta né a gente se joga mais então isso é muito importante e nós não vamos chegar nisso sem um olhar pra dentro sincero se eu estou fazendo isso pela condição que me foi posta que interfere no meu livre-arbítrio nós vamos falar disso daqui a pouco ou se eu estou fazendo pela razão do meu próprio querer e essa minha atitude e esse meu querer também vai gerar o que? porque também a partir do momento que eu já tenho mais discernimento condições reflexivas da minha própria vida eu preciso ser honesta comigo honesto e honesta se esse meu querer também é saudável pra minha vida se realmente ele está lapidado com valores universais e não dogmáticos e não sociais né condicionados se ele realmente porque dá pra perceber quando você pensa em tomar uma atitude em fazer qual o resultado que isso vai gerar e então ter essa reflexão evita também bastante desajustes desagrados pra sua vida desnecessários porque a hora que você fizer qualquer coisa que você fizer tem risco tem erros vão ter mas assim quanto mais refletido for num sentido mais amplo mais verdadeiro de si mesmo melhor no próximo slide quando selecionamos um determinado comportamento cujo resultado é possível prever como estava falando estamos também escolhendo esse mesmo resultado e obviamente devemos aceitar a responsabilidade de tal fato Kardec traz pra nós inúmeras questões inclusive até falando de casos bem graves como assassinato e outros temas que só Deus que julga então isso nós já estamos cansados de saber e que a espiritualidade vai julgar de acordo com a consciência aí pergunta de novo e a espiritualidade fala como já o dissemos a espiritualidade Deus vai julgar de acordo com a consciência por quê? porque muitas vezes nós já sabemos que vai dar um determinado resultado só que as vezes o trabalho de ir lá e modificar tudo aquilo e não fazer e lidar com as suas entraves que daí vão vir à tona é mais trabalhoso eu opto por continuar repetindo por continuar fazendo ou ir por aquele caminho mas muitas vezes nós não vamos ter os condicionamentos muitas vezes como nós temos os nossos coisas que eu não tenho clareza agora e daqui 20 anos 30 anos com certeza eu vou ter no meu comportamento no resultado aquilo que eu já tenho eu preciso já mesmo que seja trabalhoso adequado que eu comece a modificar aquilo que eu não tenho ainda não tenho escolher e refletir sobre nosso comportamento lembrar que todo pensamento é manifestado então eu estou ali pensando como nós falamos os fatores externos vão trazer o resultado daquilo que eu tenho dentro de mim ou de outra vida ou dessa vida mesmo que eu pensei e repensei por isso que precisamos ir lá visitar muitas vezes o nosso inconsciente o porquê de um sentimento o porquê de um desconforto porque aquilo vai estar sendo manifestado porque todo pensamento é manifestado o universo então para que a gente possa ter uma vida mais saudável e parar de de falar que é destino é que algumas pessoas que são sensitivas ou que trabalham e falam assim ah mas ela viu meu destino na verdade o padrão vibratório o padrão das suas escolhas que estão sendo postos ali de uma forma energética quântica o campo seu ali vamos dizer não tem como dar outro resultado é o seu próprio destino é você fazendo o seu próprio destino com aquilo que você já tem em livre-arbítrio já tem consciência com o que não tem faz parte de um processo de evolução ainda mas é você traçando o seu próprio destino depois na próxima slide ele fala assim as criaturas começam a notar primeiramente os princípios que lhe parecem vir de fora e depois no decorrer do seu processo espiritual percebem que tudo se encontra na sua intimidade não é o mundo que se transforma o que acontece é que eles mudam de consciência alternando o mundo em si mesmo então ou seja o que a gente já falou aqui e faz parte do processo natural que primeiro a gente veja fora que primeiro a gente se veja ali refletido nesse mundo e depois no decorrer da minha busca e da minha transformação espiritual eu vou conseguindo voltar pra mim mesmo pra mim mesma e olhar pra onde isso está dentro de mim em que local em que momento eu repito e reproduzo esse comportamento esse padrão e aí eu percebo admito que está na minha intimidade e o que que acontece mudam de consciências alternando o mundo em mim mesmo lembra somos um com o todo eu vou expandindo esse mundo em mim mesmo eu vou abrindo essa possibilidade de tudo que já está ali quando estamos abertos né lembra pra quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir sem dúvida quando estamos nesse lugar de olhos de ver de ouvidos de ouvir a nossa verdade interior do nosso self da nossa luz divina aqueles que Deus coloca pra vir nos auxiliar quando estamos dispostos sem dúvida isso fica mais fácil e aí ele finaliza o segundo texto que eu coloquei tudo junto assim todos os esforços da criatura servem a um único objetivo torná-las mais conscientes isto é implica que seu próprio modo de ver as coisas não nos esqueçamos pois de que a evolução de nossas almas nada cria de novo o que ela faz é melhorar progressivamente a nossa visão sobre aquilo que sempre existiu quando nós falamos né que já está aí que já está tudo dentro de nós que temos as respostas porque já existe já é já é um com o todo já é criação divina então porém precisamos respeitar as nossas limitações respeitar o nosso momento na escala evolutiva como estudamos bastante aqui porque ele é o que me faz dar o próximo passo se eu não tenho consciência de que lugar que eu estou e aí eu vou acessando isso que já existe vai ampliando a minha visão sobre aquilo que já existe e de fato eu vou ficando mais leve de fato eu vou ficando mais consciente e consigo fazer o que a doutrina também nos propõe que é a redenção coletiva a nossa tarefa é individual vai ser nós com Deus a nossa mudança interna só depende de nós mas como falamos nunca estamos sozinhos mas precisamos caminhar com as próprias pernas pensar com a própria consciência nossa consciência é nosso guia então para daí passarmos para o que o Kardec nos traz a doutrina espírita ela é de redenção coletiva somos todos um ninguém vai ficar para trás e aí eu tendo para oferecer e para aquele que quer nós vamos caminhando juntos se transformando até que todos se transformem pois somos um coletivo e que daí também depois enfrentamos às vezes não podemos negligenciar o coletivo os carmas coletivos porque nós temos responsabilidade sobre a terra sobre o outro e então mas é primeiro de mim a partir de mim eu posso transformar hoje eu li um texto que falava sobre se preferíamos ser mimados ou crescer mais ou menos isso e é esse lugar às vezes nós preferimos que as pessoas tenham dó compaixão do que receber amor do que deixar o fluxo da vida e o pai que é soberano e que ele ele quer que cresçamos ele quer que aprendamos ele isso é o grande desejo dele nós somos filhos do amor fomos criados para o amor para algo muito maior que ainda nossa consciência não é não é possível alcançar mas é algo divino e sagrado somos solo sagrado e quando nos vemos como sagrado também percebemos o quanto somos dignos de receber esse amor mesmo que tenhamos visto em nós mazelas muito grandes porque Deus não fica fazendo essa diferenciação Cristo não faz isso ah você tem esse defeito isso não é mais sagrado é quando você realmente observa isso e olha para isso é como se ele falasse eu sei e eu vou te ajudar a cuidar disso você vai fazer disso a sua força isso é o mais bonito de quando a gente se olha aquilo que às vezes a gente não queria ver aquela dor que a gente não queria encarar aquele mal entre aspas que fizeram para nós vira a nossa grande força vira a nossa grande verdade me veio aqui agora uma história que eu já contei aqui numa palestra mas eu acho que diz muito disso do que a gente está falando hoje aqui daquele monge tibetano e é uma história real o Tibete é em guerra e ele estava no mosteiro chega para ele a notícia que a família todinha dele havia morrido tinha sido a cidade dele tinha sido atacada e como todos moravam era comum morar a família todos muito próximos todos mas é uma história que ficou muito marcada ali porque todos morreram não ficou uma pessoa da família dele claro natural como eu já fiz e tenho certeza que muitos ele ficou muito bravo revoltado eu brigo com Deus mesmo eu brigo com Maria depois a gente faz as pazes mas primeiro eu brigo e aí ele se revolta muito e vai para essa cidade o mestre dele tenta mostrar para ele que não faz sentido que não tem o que ele fazer lá que a cidade está devastada ele não tem mais ninguém da família dele mas ele vai e claro que ele volta muito pior depois de um tempo ele já foi destruído e ele volta aos cacos quando precisamos juntar mesmo os cacos e nós permitimos muitas vezes que a vida nos despedace e aí ele volta despedaçado e fica dois anos e meditação se curando perdoando voltando para dentro de si para ele acalmar toda aquela revolta todas aquelas mazelas toda aquela dor que com certeza é impossível mensurar e depois ele pede para um propósito ele busca um propósito para que ele consiga ser ferramenta instrumento para aquela guerra ele vem o insight ele consegue chegar nesse lugar depois de se perdoar de se transformar e ele cria um grupo e sai peregrinando nos locais de guerra cantando mantras curando pessoas cuidando acolhendo o grupo vai ganhando forma ganhando forma e passa a ter três mil quatro mil pessoas e a pessoa que me contou essa história é uma pessoa que eu admiro muito falou assim Fabi e o grupo passava e era comum soldados das duas dos dois lados caírem em choro ouvindo os mantras pedindo pelo amor de Deus para levar dali e vira um dos grupos mais conhecidos e maiores de paz do Tibete e aí eu pensei onde eu podia aplicar isso na minha vida onde a gente pode aplicar isso na nossa vida esse momento de revolta vai existir esse momento de negação os destroços emocionais nossos vão acontecer mas quando a gente volta para dentro de nós assume que tudo isso está em nós assume que nossa revolta nosso inconformismo não vai mudar nada no que aconteceu e deixa o Deus agir em mim a transformação acontece como nós conversamos no grupo esses dias uma pessoa contava de um aspecto dela pessoal que ela viu que era bem intransigente e que ela se transformou e a gente falou se ela sabia o nome disso e isso é um milagre porque o que Jesus fazia transformava quando algo se transforma dentro de mim é o milagre da vida acontecendo da transformação então eu não posso ter medo de ir lá e olhar essas sombras esses destroços que estão dentro de mim que daí o milagre com certeza acontece e era isso que eu tinha para trazer hoje estou buscando trazer as reflexões de formas mais simples para que a gente realmente possa se ver refletido ali e eu espero que todos tenham gostado o próximo tema será o José Augusto que vai trazer lembrando que essa série vai acontecer todo terceiro domingo do mês ele vai vir com um tema crítica se eu não me engano e eu espero que vocês tenham gostado que tenha entrado no coração de cada um os ensinamentos agradeço a oportunidade de estar aqui e gostaria de encerrar com uma oração que chama amor e sabedoria que a gente possa fechar nossos olhos se concentrar nos conectar com o amor do pai com o amor maior que a gente possa respirar profundo sentir o ar o sopro da vida mentalizar Jesus a nossa frente nosso querido irmão lembrar que Cristo encontramos dentro de nós amor e sabedoria fazer da vida um exemplo de conduta que mereça ser imitada buscar por todos os meios conhecer entender e obedecer as leis do universo buscar o autoconhecimento de quem você é de onde veio porque está aqui qual a sua missão na terra e para onde você vai reconhecer seus próprios limites e buscar ultrapassá-los estar em paz com sua consciência e transmitir essa paz aos seus semelhantes retirar as trancas da mente e do coração abrir-se para o alto e doar-se como instrumento eficiente do seu próprio ser ser amor e sabedoria em harmonia e equilíbrios constantes que haja luz em todo o universo que haja paz em todos os cérebros que haja amor em todos os corações e que haja consciência em todas as mentes que assim seja um bom domingo a todos que possamos voltar com consciência que hoje é um dia muito especial para a cidade com pluralidade de raças de gênero para que essa pluralidade possa ser respeitada na sociedade e um domingo abençoado a todos abençoado a todos Obrigado.